O Instituto de Geossciências da Unicamp, em 30 de novembro, através do Departamento de Política Científica e Tecnológica, organizou um evento em homenagem ao professor Amilcar Oscar Herrera, fundador do Instituto. Na homenagem, ocorreu o lançamento do livro Amilcar Herrera, um intelectual latino-americano, exposição de fotos e painéis sobre a história do Instituto de Geossciências e sobre a vida e obra do docente. Hoje nós temos a honra de fazer uma homenagem mais do que merecida ao fundador do Instituto de Geossciências da Unicamp, o professor Amilcar Oscar Herrera, que em 1979, com uma visão bastante moderna de ciência, tecnologia, inovação e, acima de tudo, uma visão geológica, ele conseguiu reunir profissionais das mais diversas especialidades num instituto que hoje é considerado bastante diferente em nível de Unicamp, pois congrega departamentos de áreas distintas, unindo humanas com exatas e com sociais, e que atualmente se encontra bastante consolidado do ponto de vista da pós-graduação. É importante dizer que o Instituto de Geossciências, ele tem dois grandes momentos. Um momento em que ele se consolida na sua pós-graduação, em função do grande papel que o professor Herrera teve na constituição da nossa unidade, mas que também deu subsídios para que nós entrássemos num segundo momento, que foi o momento da criação da nossa graduação nos cursos de Geologia e Geografia. Devido ao papel do professor Herrera, desde o início, nós podemos considerar que o IG é uma unidade de excelência em ensino, pesquisa e extensão, e acredito que, se o professor Herrera estivesse nos vendo hoje à distância, ele se sentiria extremamente orgulhoso da sua unidade, e acredito que ele diria o seguinte, missão cumprida. Eu queria destacar, nesse momento, que eu estou muito contente de estar aqui, nesse ato, nessa homenagem que estamos fazendo ao professor Amílcar Herrera, e a comemoração dos 30 anos dos nossos departamentos, e queria destacar a enorme importância do professor Herrera como intelectual, como uma pessoa visionária, com uma capacidade de projetar para o futuro e pensar o futuro de uma instituição, e comentar uma coisa que aconteceu quando organizamos este evento, que é uma coisa que o professor Herrera gostaria demais de estar aqui vendo, que foi enorme participação dos nossos alunos de pós-graduação, com documentos, recuperando a memória da nossa instituição. Esse é um ato de recuperação da memória. Eles trabalharam com depoimentos, realizaram um vídeo de depoimentos, fizeram essa exposição, a organização do livro, da reedição do livro com a obra do professor. Então, eu queria um pouco comemorar e agradecer esses alunos pela enorme participação na elaboração desse ato, e dizer que isso é o início de um processo que a gente está realizando aqui no IG, junto com os alunos, está de recuperação da memória da instituição, e que esse ato aconteça nesse edifício novo, nosso prédio novo eterno, que tem o nome de professor Amílcar Herrera. É uma satisfação enorme, prestarmos essa homenagem a um professor Amílcar Herrera, fundador do Instituto de Geosciência, o instituto ao qual eu sou vinculado, e como um dos que chegaram aqui na época inicial, no estágio inicial de criação do instituto, eu tive muito contato com o professor Herrera, e passei a admirá-lo, ele que eu já conhecia de textos, e das suas ideias bastante avançadas para a época, passei a ter o contato pessoal e admirá-lo imensamente. Eu creio que é uma homenagem muito justa que o instituto está prestando ao professor Herrera, com o lançamento de um livro, com vários dos textos que ele produziu na época, e a homenagem a qual a Universidade Estadual de Campinas tem muita honra, muita satisfação de se unir ao instituto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho